Enigma Shelly News Mocerida na zona Quem diria Falaram só à toa Estou em dia Eu queria ser cabães pra minha sensação Pena que eu não sou Porque todo filho que a rua criou Já se acostumou Eu queria ser cabães pra minha sensação Pena que eu não sou Porque todo filho que a rua criou Já se acostumou Campada, ressaca, campada, ressaca, campada, ressaca Já se acostumou Campada, ressaca, campada, ressaca, campada, ressaca Já se acostumou Eu queria ser cabães, mas pra Natal é sorteiro Raramente olho atrás, mas sou buefando o traseiro E o que eu meto na cartaz, deixa cair pambaleiro Dos porreiro, esse é o motivo do caos Pra ser sincero, que deixei amor atrás A carreira vai primeiro Convenci as demais e me acham bom cavaleiro Porque com elas e elas, meu trabalho tem dinheiro Ela acha que as fãs fazem de mim um rosqueiro Tipo, são todas rivais Partilham mesmo os ponteiros Acusações sentimentais que me descrevem trapaceiro E isso incomoda porque ela é recíproca A esposa é catastrófico Pra não falar dramático Viu o Scott e Mauro que é pra dizer Sou simpático E o panico no face Viu o público elogiando músico Disse não é lógico E achou patético Desligou o romântico Casola do esférico Uma parte do passado Até hoje me afeta Me sinto culpado por não te dar uma neta Me sinto culpado por não te dar uma neta Eu queria ser cabais pra minha soção Pena que eu não sou Porque todo filho que a rua criou Já se acostumou Eu queria ser cabais pra minha soção Pena que eu não sou Porque todo filho que a rua criou Já se acostumou Campada, ressaca, campada, ressaca Campada, ressaca Já se acostumou Campada, ressaca, campada, ressaca Campada, ressaca Já se acostumou Interfeção que nem a piri Preferida é muita embiri Só que braço só Eu não passo de um facuiri Disse que espera tanto de mim Que nunca adquire Ele é aquela filha Queenie num Bugatti ou Ferrari Eu que é minha marca Esquire Matrícula Ausipari Criança e Afonso Quintas Virei Afonso Equitari Hoje tenho um excesso de props For every party Enfrentei o que vim Enfrentarei que tá pra vir Tu és a minha rainha Minha tendência é progredir Eu confesso Não é weed É real Não Madrid O que esperavas de mim Também não encontrei nela Não é lugar santo E não a sossego nela Minha sou seu máximo Caso barrar a linha Dei amor a próximo Engravidei a vizinha Eu queria ser cabais Pra minha soção Pena que eu não sou Porque todo filho Que a rua criou Já se acostumou Eu queria ser cabais Pra minha soção Pena que eu não sou Porque todo filho Que a rua criou Já se acostumou Campada, ressaca Campada, ressaca Campada, ressaca Já se acostumou Campada, ressaca Campada, ressaca Campada, ressaca Já se acostumou Tudo limpo Campada, ressaca Campada, ressaca Campada, ressaca Cáciei